Fábio Mix CDs, o seu canal no YouTube. DJ Gustavo! Falpinho dos teclados. Carroça da saudade. Ei, vem pra carroça. Sei que o nosso lance acabou. O meu coração custa aceitar. Precisa de você pra bater. Acho que ele pode parar. Para começar a detonar aqui no Paraíso das Pedras. Torei. Aqui em Marituba. Saberam certo o que falar. Amiga Bela, nosso amigo Michael também tá na área. Quem quer pensar. Nossa amiga Dani. Ela é de nós. Em toda a nossa história eu me entreguei. Te dei a chave do meu coração. O meu irmão Alessandro, o batidão tá lá. E de amor, hoje eu te dei. Ele chegou, né? Ele chamou. Alô, casal digital. Te amo, te chamo. Mas você finge não me ouvir. Te quero, eu espero. Você voltar pra mim. Te amo, te chamo. Mas você finge não me ouvir. O empresário Lourinho de Cabre. Quero, eu finge não me ouvir. E aí, Lourinho? Você voltar pra mim. O nosso amigo João Henrique. Gerente da H-Transporte. Tá na área. Valeu! Como louco eu te procurei. Sem saber ao certo o que falar. Você diz que não, mas sei o que quer. Deixa eu aparecer aqui a jovem da carroça. Jovem. Em toda a nossa história eu me entreguei. Te dei a chave do meu coração. E te apostei. Sargento R. Silva, hein, seu grande amor. E aí, R. Silva? E aí, R. Silva? Te amo, te chamo. Mas você finge não me ouvir. Te quero. É a nossa amiga Cris, a nossa sereia do amor. Bora, Cris. Voltar pra mim. Te amo. Ela e a Rose tá aí também. Mas você finge não me ouvir. Minha comitiva que a roça é festa também. Quero você voltar pra mim. DJ Gustavo, pra comandar o show da Dona da Noite. DJ Gustavo, pra comandar o show da Dona da Noite. Tic-tac tá na hora, meu amor. Vê se não vai... DJ Injo tá aí, bora Injo. Baby, eu te sinto tão bom. Aqui. Meu bem. Ele tá ali só na manha. Tic-tac bate o coração. Descompasso com o tempo e o vento me traz teu cheiro. Mas descobri que hoje você não vem. Onde você está? E aí, meu amor? Meu amor, por que sumiu e me deixou? Os pingulços também estão aqui do lado. Não sei mais o que pensar. Me diga se não quer mais. Ô, Miguel NL. Ô, explica-me. Lá da pratinha tá aqui, valeu. Sei que sou forte e sei que vai doer. Empresário é Bruna. Ô, Lu. Lá da pedreira. Quero ser tudo. Pera aí o nosso motora Diego da Torre. O melhor, meu irmão. Que você me logo pra me amar. Banda Vitrola. Sucesso. E aí, Marituba. Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. E aí, Marituba. É o meu setor do Guamães. Mas lembrar teu olhar. Lembrar teu olhar. O Alain Coelho também. É o que ama. Da exótica de coelho aqui de Marituba. Será que ele espera? Ele joga no jamão. Jamão, jamão. Você chega. Se amar faz parte da vida. Diz como aprender a esquecer. E eu ainda te amo. Fiz o que fazer dos meus dias. Sem você, não sei mais me ver. E eu ainda te amo. Deixa eu abraçar aqui a nossa amiga Renata também. Tá aí, bora Renata. A gente vai se nao atrás de você. Toca, jovem. Toca, toca. Toca pra galera. Toca aí. O Heraldo Ladorato aqui. Ei, Heraldo. Aqui. Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. Bora dançar, bora dançar. Meu coração tá machucado. Por esse amor. Amiga Camila, tá ali, chama a mão. Eu me entreguei pra essa vida. Vizinha do jovem, lá no setor. Agora quero que me diga. O que está faltando. Te entreguei a minha vida. E você só me fez sofrer. Jota, toca por favor. Que hoje estou tomando todas. Vou esquecer o que passou. A minha vida tem valor. Jota, toca por favor. DJ Rangel me conquistou. E aí, minha motora de luxo. Jota, querido. Jota, você faz sofrer. Ao lado da comitiva que a rocha é festa. Você sabe que eu preciso de você, Jota, querido. DJ Gustavo. DJ Gustavo. DJ Gustavo. Após de tanto tempo, eu com ele e você. Você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil. E nada é tão ruim. Olha o meu salmo, Marituba. Você é a minha vida. Ele é meu mundo. Você é o que eu preciso. E ele é meu tudo. Ser feliz dentro do mundo não é tudo. Você é parceiro meu, considerado aqui. Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele e eu não vivo sem você. Não me peça pra parar, porque eu me acostumei. Casa tá com ele. DJ Sassal, divulgações, tá na área. Com você. A nossa amiga Elisângela. Com ele e você. Depois de tanto tempo, eu com ele e você. Você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil. Ele, seu grande amor Luana, que é só o batidão. Essa grande é que eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho minha vida. Ele é meu mundo. Olha, Alexandro. É o que eu preciso. Você é a velha guarda. Ele é meu tudo. Desde a época do Chicó, lá do Guamá. Tudo não é só com você. Te prepara lá, careca. Te prepara lá. Não me peça pra parar. Prepara a pólvora. Fica bem. Eu não vivo sem ele e eu não vivo sem você. Não me peça pra parar, porque eu me acostumei. Casada com ele, namorando com você. E ela fala assim. Eu amo ele e você. Pra te conquistar, ousar, armas que tenho. Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim. Você é minha presa, como lomba. Vou te cançar. E aí, passarinho. E empresário fofinho. E aí, empresário. Só na manha. Bora tomar uma hoje. E aí, pra onde fugir. Juscelino, velho, agora. E aí, Juscelino. Desses meus desejos. Vem, olhe pra mim. Vou beijar sua boca. Sinto veneno. Sente aqui, só pra olhar. Eu danço pra você e eu. Amigo Adalberto, tá na área. Pra você, amor só pra você. O homem dos geradores, tá aí, valendo. Eu danço pra você. Amor só pra você e eu. Olha a minha comitiva, que a roça é festa. Bora fazer o chifrão. Não vai embora amor, não quero mais chorar. Não vai embora amor, não quero mais chorar. Se você for amor, eu vou acreditar. Se você for amor, eu vou acreditar. E num porral, ele vai tocar. A rocha. Carroça da saudade. E num porral, ele vai tocar. Olha o peco da mídia. A rocha, ei. Eu tô num porvalo, dançando com as novinhas. Dominga Cris, Nessem Fronteiras, tá na área. E a Conceição, bora Conceição. Como é quem vai, então? Capaz do Chifrinha. E mulher que eu quero ver. Tá dominado e as gatinhas vão dançar. Num porvalo do Marajó. A carroça da saudade. Tá dominado e as gatinhas vão dançar. Num porvalo do Marajó. A carroça da saudade. Tá dominado e as gatinhas vão dançar. Num porvalo do Marajó. A carroça da saudade. A carroça da saudade. A carroça tá saltando chá, bora no chá, bora no chá, bora no chá Alô, Marituba! Eu gosto do jeito que você me ama É só você quem deixa o meu corpo em chama Ai, como eu adoro amar você Bora no chá, bora, meu irmão! O que sinto por você é puro sentimento Me entrego pra você, não quero pagamento Ai, como eu adoro amar você Nossa, sereno, a montaninha! Bora, Cris, bora, Rosi! É só você quem sabe me levar ao prazer Empresário! Meu Deus, vai ao meu contugê Lourinho de cabra Eu sou todo azul Garganta tá seca, Lourinho, bora ver, meu irmão! Adoro tua voz, tua pele, tua cor Galera da garagem 33, tá aí, valeu! Ai, como eu adoro amar você J. Jesus, Lá de Gui, o Genício e a Ellen tá aqui, valeu! Gratidão! Eu gosto do jeito que você me ama É só você quem deixa o meu corpo em chama Ai, como eu adoro amar você O que sinto por você é puro sentimento Me entrego pra você, não quero pagamento Ai, como eu adoro amar você A carroça da saudade Só você quem sabe me levar Agora sai aqui, nossa amiga Angélica Fala, Angélica! Ela é a jovem da saudade As megas tops da carroça Aqui na carroça, ela é jovem Tua pele e tua cor A dor existe o jeito de... A dona da noite Eu adoro uma... A dona da noite O parceiro Duda Duda Céu E a galera de roteiro tá aí E aí, passarinho! A dor é o jeito de fazer amor É como eu adoro amar você E aí, passarinho para você Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vindo ou se apagou Se é realidade ou ilusão O DJ Índio tá na área Você é velha guarda Bora, Índio! Me chamam de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegram o coração Anamal e Tuba! O dia a dia conseguiu enfraquecer É o parceiro, é Rei Silva Tá ali, só na manhã Se o cultismo se perdeu É o seu grande amor No lugar de carinhos, brigas Foi o que restou Sabe o que é nó, Rei Silva Sabe o que é nó! Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar em um novo amanhã Se nós merecemos essa chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Aí tu fala pro teu amor Te amo E não aceito te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Toca, jovem, jovem, toca, 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 toca Quando o amor invade o coração A gente sai do sério Fica cega de paixão Oh, 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 oh Cega Chama nessa aqui meu parceiro Índio Longe, curti na carroça Bora, índio Não faz sentido a vida Se aqui comigo pode estar o meu amor Meu amor Nem jantar 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 Descobri que eu não vivo sem você A carroça da saudade Quando existiu Se um dia foi só lance A dona da noite Admitiu Que pra você Eu me entreguei Até o sol Brilha pra tua pele Viver já Onde estás E tens o amor Que acendeia E a arte de amar E que não pode mais Ser de outro alguém Já que esperei A primeira vez Pra te amar Meu bem Não demore Não vou resistir Sem o teu amor Me abraça bem forte Estou em véspera Do sofrimento Sem te amar Eu não vivo Espero mesmo É o seu beijo amor Se eu choro É que eu sinto A sua falta Volta por favor E aí Pabllo E aí Pabllo Solamanha Meu irmão Minha foi só lance Admitiu Que pra você Eu me entreguei Até o sol Brilha pra tua pele O amigo Ed Na variedade O amigo Barrasco Velha guarda Tá aí Onde estás E tens o amor E a arte de amar Papagaio de Marituba E aí Papagaio Já que tanto esperei A primeira vez Pra te amar Se você ainda Se você ainda quiser Eu vou olhar Empresário Adalberto Tá aqui Dizer que estou E a galera da ótica Coelho Estou chamando Estou chamada Estou chamada As estrelas iluminam o céu E eu vou te iluminar Vou gritar pelo teu nome Os fugitivos da carroça Bola Luiz Se você vem Ah eu vou ficar Se você vem Ah eu vou te amar Mas se não vem Vou morrer de paixão De paixão Sou como o sol O sol a queimar Sou como a lua A lua brilhar Eu sou o mar Mas não quero me afogar Me afogar Toque a jovem Toque a pra galera Toque, 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 toque Música Vem cantar, curtir você Amor é bom demais Me satisfaz Amiga Jaque Da HelloQ de Itariz Bate uma saudade Para Jaque Aqui Você passa e me vê Vejo não me olhar Não me querer Pra acreditar Empresário marrom Tá ligada O homem do açaí Tá na área Ele e o Pablo Louco, louco, louco Estou para te conquistar Pra me entregar Pra te amar Louco, louco, louco Estou para te possuir Pra ter você aqui Pra ser sua amiga Louco, louco, louco Estou para te possuir Pra ter você aqui Pra te dizer Eu só quero ter o seu amor Amor Eu só quero acordar Com a certeza que você está comigo Casal digital Casal digital Amiga Lora, meu parceiro Bruno O Alessandro O Alessandro E a Luana Que é só o batidão Por Alessandro Fica perto de você Amor é bom demais Me satisfaz Você me atrai Bate uma saudade louca Se você se vai Você passa em me ver Vinge não me olhar Não me querer A dona da noite Está de volta E a gente chegando Pra detonar E no paraíso das pedras Em Marituba A nossa carroça da saudade A nova carroça da saudade A dona da noite Estamos aqui para fazermos a nossa história Pois quem escreve a história no presente Jamais será esquecido no futuro Carroça da saudade Não aconteceu Simplesmente Lourinho de Cabre Está na árabe Lourinho Já estava escrito Lá no livro do saber Mesmo antes da gente nascer Eva Marcega Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber Amiga Angélica As megas top da carroça Ela aí é jovem Sabe Aqui ela é jovem Que vai acontecer Jovem Você nasceu pra mim Eu pra você E aí Renata O nosso amor A gente se ama pra valer O nosso encontro Antes foi premeditado Você nasceu pra mim Empresário fofinho Você nasceu pra mim Eu pra você Eu pra você O homem do chapéu tá aqui O homem do chapéu tá aqui E eu sem saber E eu sem saber Por você procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu pra mim Eu pra você Você nasceu pra mim Eu saí com você Pra quem Para lhe falar de amor Carroça da saudade Eu provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Aê Rixi, mamando Não sai, Rixi Nós como um boiá Essa é a cara, meu irmão Foi a primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Aqui Peço que me compreenda Filipão dos caça Foi a minha timidez Aqui na carroça Isso é tão natural Carroça da saudade Não me queira mal Eu saí com você Para lhe falar de amor E quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Me disse apenas Com o olhar Foi a minha primeira vez Amiga Ritinha de Marituba Não soube lhe beijar Peço que me compreenda Amiga Ronilson Pinto E a imidez E aí, Irã Bandida Natural Não me queira mal E aí, Paraíso das Pedras A dona da noite A coefficiente de Amor Minha gereia do amor também tá aí Ellenha Rosa Jugar baby rock Pra que viver assim? Jugar baby rock Jugar baby rock Não quero te ver triste Minha solidão Mais razão Hoje eu sei Hoje te encontrei Não vou te perder Eu quero te amar Amiga Chayane Amaral Vem, vora Lá de soro tá aqui DJ Gustavo Pra comandar o show da dona da noite É o jovem da carroça O jovem da saudade Carroça da saudade Jugar baby rock Jugar baby rock Pra que viver assim? Jugar baby rock Jugar baby rock Família Alternativa que vem Fcal baby rock 葉 cry Jugar baby rock 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 Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente se ama, sou todo em o seu A gente dá certo na cama A gente se ama, sou todo em o seu Se não fosse seu ciúme a gente não brigava Se eu fosse você com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim Tudo se acabar assim Olha quem tá na área meu parceiro Cunha Olha Cunha Lá do que a Jota tá aí Ao lado do meu padrinho Ademar Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra de vez acabar Bandeira branca não tem o papo Deixa eu abraçar aqui a nossa amiga Pômara Amiga Lira Amiga Maria A Maria das bandididinhas Tá aqui na carroça Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama Se não fosse seu ciúme a gente não brigava Se não fosse seu ciúme a gente não brigava Se eu fosse você com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim Olhe pra os nossos filhos vão ficar chorando Por nosso amor estão implorando Não deixe todo o seu Amigo TH Multimarcas Lá de sono e bora TH Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra de vez acabar Taca com o chefe O teu calor é fogo que acende Porque irás em mim Ora em teu corpo o que me faz dizer sim Seja amanhã, seja tarde Mante ou manhã Seu sol derrete Minha A dona da noite Está de volta Tens o desejo do amante No corpo do amado O papagaio de marituba Tens Somos sempre carícias Beijo o desejo do amante No corpo do amado Por ti Sofro sempre carícias A carroça A carroça da saudade Ah, o DJ Gustavo Manda ver O teu calor O amigo Messias está aqui E aí, Messias Mora em teu corpo Mora no Juruna Está aí, valeu Seja amanhã, seja tarde Noite ou madrugada O sol derrete Minha Resistência Os espartanos também estão na área Tens o desejo do amante No corpo do amado Cadê a marreta? Te Sofro sempre carícias Tens o desejo do amante No corpo do amado O dia Bora, Matheus Sofro sempre carícias Ele é maior e está aqui Tem champanhe no gelo Preparei com carinho Tudo pra lhe agradar Tem música suave Olha o Eric Olha o Eric, dá um chego aqui Atrás da carroça Querida Com o outro gato Nessa frita Olha o Eric, dá um chego aqui Eric Quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos Pra me esperar Tudo está preparado Só falta você chegar Ai, o teu coração Como é que tá? O teu coração está acelerado O meu corpo inteiro O meu corpo inteiro está tremendo De vontade De desejo Desejo O meu corpo inteiro Amigo negão Do ônix O ônix Atrevido Tá aí Só está faltando Você chegar Só está faltando Você chegar Alô, Manituba Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Tu vai matar Vou matar minha vida Dá-lhe uma talagada de neve Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa repios Alisa os cabelos Tira o meu medo Conta a sua vida Sem guardar segredo Galera, 40 graus Também tá aqui Valeu Lá do par Meu amor Toda vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E horas Dona Maria Lá do varmão Bora, Dona Maria Eu só te falo Vem, Maria Vem pra carroça Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo E a mãe do gama Se te apanhar Bora, Maria Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo Posso te apanhar Da ilha do Marajó Eu não sou O tipo de homem Empresário fobinho Ele, meu parceiro Gil do Lube Tá aí Mais presente Se ela quiser Um amor Comportado É tão bom Um amor Mais ousado É demais Afinal Entre quatro Paredes De tudo Se faz O mais bruto Dos homens Bambeia Nos laços Do amor Ele chora Ele apanha Ele grita Mas não sente dor Eu passei no neguinho Por outro E a galera Da fruteira do neguinho Tá aí Ele toma a galera É do mar Para o neguinho Entrega o prazer A melhor fruteira Que tem, meu irmão O que ele de bom Tem pra lhe oferecer Aqui de maritura É gostoso demais Esses momentos Cássio Amigo Pablo Aproveite Amigo Eliane E também o Tiago Galera da Cidade Nova Valeu Se a emoção Bater forte Dentro do seu peito Não se intimide Se abra É seu direito Olha que a vida É bela, meu irmão A vida É bela Mas Passa Depressa Se envolva Se entregue A carroça Da saudade A vida É bela Mas Passa Depressa Ô miga Ed Na variedade Se entregue Lá do Juruna Está aí Nem barrasco Ei, vem pra carroça Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Com um novo sentido De iluminar De iluminar Um novo sorriso sucedeu Um sorriso sucedeu Com seu jeito simples De me conquistar A carroça da saudade Se você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos Tão felizes Pra nós dois Pra depois Quantas vezes Você me chama Você me chama E um sorriso Esperando Pra depois Pra nós dois Comigo Angélica A da Mega Top Está aí E aí Angélica Nossa amiga Irá Bandida É o seu grande amor Obrigado meu irmão Sabe que é nós Valeu Abri a janela e o sol nasceu Na minha janela e o sol nasceu Um novo sentido De iluminar De iluminar Um novo sorriso sucedeu Lá da prefeitura Sucedeu Com seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Ainda me ama A carroça patrão Tem momentos Tão felizes Pra nós dois Pra depois Você me chama Carroça da saudade E aí Marituba Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Já que no comando da carroça Meu padrinho Ademar De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Amar o casal batidão Não vou mudar E eu Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não Tiquei Gustavo Tô com a mar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser É Vai ter Quem é cabeleireiro Tá na área Do jeito que sou A nossa amiga Célia Queira me mudar E a Milene também Bora Milene Cansei de me entregar Ao lado Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim E não vou mudar É carroça em Marituba E no paraíso das pedras É você gostar de mim Não vou mudar A nova carroça da saudade A dona da noite Estamos aqui para fazermos A nossa história Pois quem escreve A história no presente Jamais será esquecido No futuro É você gostar de mim Sabe a minha estrada Amigo Anderson, bora Anderson! Tá desde sexta-feira, coxinha na carroça, valeu! Empresário Lourinho de Cabre! O rei das carnes! Lá de Canudos, tá aí! É o melhor de Canudos! Família! MDP! Lara Pratinha, valeu! O Edmundo, filho do mamute! O herdeiro! Cê vê-me forte, quer alma, bebe-me com saco de mamão! Não muda pra querer, cê soléia, minha mãe! Cê vê-me forte, quer alma, bebe-me com saco de mamão! A B B B Bruno Digital! Cê vê-me forte, quer alma, bebe-me com saco de mamão! Olha a Vívia! Casal Digital e o Casal Batidão! Cê vê-me forte, quer alma, bebe-me com saco de mamão! A empresária Bruna! Cê vê-me forte, quer alma, bebe-me com saco de mamão! Cê vê-me forte, quer alma, bebe-me com saco de mamão! É a mulher do Pix! Não muda pra querer, cê soléia, minha mãe! Cê vê-me forte, quer alma, bebe-me com saco de mamão! Cê vê-me forte, quer alma, bebe-me com saco de mamão! da Ilha do Marajó! Amigo Gil do Ubi tá aqui! DJ Gustavo Ei, vem pra carroça! A Carroça da Saudade A mais fantástica e monumental A gente vai escutar esse em-sete Lá no Lava Jato do Fopinho Ao lado do passarinho Sem filme Olha só Vai, vai, vai Vai, vai E aí, minha Denise Neri, minha Chogel! Hoje ela tocou só de biquíni, meu irmão! Que nem o chapéu pra ti hoje, aí! Galera do Estúdio de Beleza, Ana Martins, a melhor de Marituba e região! Ela tá ali molhando a palavra, aí! Ela é que dá o trato no visual da nossa Chogel! E a esperança sempre diga a fim! Menina, cabocou, esquece de pôr, cabocou, pão, flabu, pá, 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 pá! Ai, 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 ai Ninguém vai trabalhar amanhã, mas você não sabe Joyce Mototeira está na área do Chão Grande de Amor Amigo John aí do Chão Grande de Amor Rainara! Vão do Iquita aí, vale! E a gente chegando pra detonar, aqui em Marituba! Vão do Iquita aí, vale! A nova carroça da saudade A nova carroça da saudade A dona da noite Estamos aqui para fazermos a nossa história Pois quem escreve a história no presente Jamais será esquecido no futuro E a gente chegando aqui em Marituba pra detonar pra essa galera aqui Porque você não veste sua roupa e sal Esquece de uma vez que a gente fez Amor Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado E agora fala assim pro teu amor Enquanto você dorme penso em nós dois Preciso conversar e você diz Depois Quando pensou que deu um show na calma Só porque me deu prazer Só porque me deu prazer mas esquecer o principal Você foi me perdendo Você não sabe, não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Você não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame Ivan Marcelo Toque jovem, toque Toque pra galera de Marituba e papai Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar Amigo Everaldo Amiga Jéssica Manchete Amiga Paula Sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te... A carroça da saudade Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Casal digital tá ali e está na mão A verdade que eu não quis te atender E a sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque a verdade é porque eu tô solteiro E eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Amigo neguinho, bora neguinho É porque eu tô feliz E toda a galera tá aqui na carroça Que acabou nos dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nos dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Não me mande para nós, tá seu amante Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos e quebro no pau Eu viro bicho, mas levo você Não me mande para nós, tá seu amante Eu sou o seu homem, eu vim te buscar Amigo Alexandre, nossa amiga Lorena Tudo por bem ou por mal Sempre juntas E esses machos e quebro no carroça Eu viro bicho, mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Alô, como é que você está? Como é que tu tá filha, fala pra mim Sei que são duas da manhã, tá tarde demais Desse carroça da saudade Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns, felicidades É isso aí Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobra Não vou me importar Eita, paraíso das pedras, pai negro Se o destino fez assim Com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar, deixa Deixa o tempo passar Mas antes de desligar Confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Vamos embora pro multichão Amiga, e ela veio me falar Olha quem tá lá Era X, delícia da carroça Você falou de mim E disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer O casal batidão Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Disse adeus E nem me deu o tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar E você iria me deixar de ver Agora diz assim pra ele Vai, vai, vai Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem E não me deixe assim Fala sim E não me deixe assim Disse adeus E nem me deu o tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar E você iria me deixar de ver Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda nua Você é o meu homem E não me deixe assim Não me deixe assim A carroça da saudade Jamais um outro homem Tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo meu Minha comitiba carroça é festa Já já tem o hino de vocês aí Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Toca Gustavo, toca Não me deixe assim A dona da noite está de volta Desprezou meu coração Aqui Marituba Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá, né? Assim não dá O amor só é amor Quando dois corações Se unem no só coração No só coração No só coração O amor só é amor Quando dois corações Se unem no só coração No só coração Carroça da saudade Hoje eu descobri que é você O amor que eu sempre sei Amigo Carlinho Lá da oficina da Shirley Você já tem um amor E a Bia 1 também está aqui Os seus olhos negros, meu amor Você é o amor que eu sempre quis O que ela tem a oferecer E aí, Messias Eu posso fazer muito Você é o meu mundo Você é o meu mundo E tudo o que eu quero É você E tudo o que eu quero é você Hoje eu descobri que é você Hoje eu descobri que é o amor que eu sempre sonhei Talvez seja tarde Talvez seja tarde pra tentar Porque você já tem um outro alguém Nos seus olhos negros, meu amor Nos seus olhos negros, meu amor A felicidade riu pra mim Sei que posso te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis O que ela tem a oferecer Eu posso fazer muito melhor Você é meu mundo Você é meu mundo E tudo o que eu quero É você E tudo o que eu quero Eu quero é você E tudo o que eu quero É você A noite passa devagar Estou aqui Quem é da carroça, louquinha? Aqui O tic-tac do relógio A dona da noite está de volta Gostaria de saber onde você está Hoje a noite Você não vai acabar Sozinho Agora diz assim pra mim Diz assim, diz assim Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me voltei E a velha conhecer E agora Você me estranhe Como deixá-los vazio Como deixá-los vazio Manda beijo molhado Só que elas que marcaram Aqui em Marituba Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Só em filme, né? Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como quis Olha meu casal Batidão Meteoros Aí é velha guarda Desde a época Eu tocava lá no Chicago O Guamá Meteoros Só você vai me tocar Meteoros Me comparava Eu vou parar Desde a época Do Flamengo Eu carregava a caixa Você vai me tocar Bora tocar Bora tocar Mais uma Mais uma Toca aí A carroça da saudade A mais fantástica E monumental Tecnologia de saudade De todos os tempos Alô, passarinho Empresário Fopinho Por tanto tempo Procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Abraçar que o nosso chefe de cozinha Tá na área No paraíso das pedras O meu parceiro lei O melhor, meu irmão O melhor chefe de Marituba Bora ler Medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo Em todo lugar O parceiro é Richi Vossa gente é Richi Quero desejar De ser parceiro meu do coração Sabe quem não é Richi Se me for sonhar Ninguém mais pode me tocar Amiga Jéssica da saúde Tá na área Olha Jéssica Ela tá naquele clima Pai d'égua E passe o tempo que passa Pai Um dia você vai acreditar Galera da garagem 33 É você Meu grande amor Pai d'égua Pai d'égua O DJ Sessal Divulgação Está na área Ele é patroa Elisângela Seguidores da Dona da Noite Lá da Cidade Nova Pai d'égua 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 Galera Galera meu irmão Fala minha carroça é festa Vamos lá curtir É isso que interessa Vamos lá dançar Porque a carroça é festa Vamos lá curtir É isso que interessa Vamos lá curtir Joga a mãozinha e faz um chifrão aí Carroça da saudade De segunda a domingo Eu gosto de ver O Alci vai subindo E agita um bobão Mexe com a galera Junto com a equipe E o Gustavo Carroça é festa Neto, Denis e Neri A carroça é festa Vem, vem dançando Vem fazendo caqueado Na carroça da saudade Você vai se julgado Carroça da saudade DJ Toninho Na carroça da saudade Você não fica sozinho Vem dançar A carroça é festa Vem curtir A carroça é festa Vem dançar A carroça é festa Vem curtir A carroça é festa A carroça é festa É a carroça da saudade No paraíso das pedras Se você for Se você for O Everaldo também está na área A carroça é festa Vem, vem dançar Vem, vem dançar Vem, vem dançar Vem dançar Vem dançar Em toda cidade Quanta liberdade Como tem moça E a velha olinda E aí, Matheus, refrigerações A mais linda E a Maele lá do Guamata de Valer Como tem moça E a jovem Ela é moça Quando você for Até Jovem Não esqueça Das teiras E do chapéu Casal batidão e casal digital Pois as praias Ao lado do Juve Onde recebe Esse sete O batidão vai escutar lá no Marajó Era um pedaço do céu Em cima do bufo Se eu vou deixar correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai viver E se todo mundo é igual Longe do bem Longe do mar Aí, Marituba Aí, Marituba Perigo é ter você perto dos olhos Mas, Marituba Empresário Neguinho Vamos, Neguinho Perigo é ver você assim sorriso Filipão 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 Ele é patroa ali só na mão Teus olhos É igual Aí, R. Silva Aí, R. Silva Longe do bem Longe do bem Mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Aquela saudade agarradinha Pelos olhos Teu sorriso Na noite Amigo Borrasca Edna Variedade Lá do Juruna Está aí Nunca mais Me fale assim Carroça da saudade Me deixe de Chorar Égua do pai, limpa e d'égua na carroça Menina Diga que você Por toda a sua vida Vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer também Deixe de Ser triste assim Esqueça o que Passou Amigo coelho, xará Amigo passarinho E você E o fofinho do Lava Jato Carinha Fora fofinho Já não lhe fica bem É tempo de saber Amiga Mariana Lá do Igui O amor que vem E aí André Menina eu também Já fui de chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive Aprende por fim Que amor não se resolve assim Ei, vem pra carroça Ta escna Que amigas Você Carta Tudo assim Aqui Maria de Tuba, meu irmão Quando ela me pareму quando ela me seeking There Era aよca de porte Um lugar para você estar Eu já vejo a sua face antes Se você tem um pouco de dinheiro É o lugar que você está procurando Vem aqui, meu único homem Eu lhe daria tudo que eu posso Vem aqui e põe o fogo Maraca Cris, Maraca Cris O barraco da Cris está à disposição da galera aí Lá você encontra chapéu da carroça Coalhinha da carroça Corpos personalizados E aquele preço pai d'égua, bem baixinho Ainda tem a camisa ainda Vidula pedreira Aqui do lado direito Bora, Bidu O Carlinho da conveniência do Carlinho E a Shirley E a Bia 1 também Obrigado, Beth Vai na paz, Beth Tamo junto sempre A carroça da saudade Da ilha do Marajó Amigo Neto, bora Neto, tá na área Give me your love Under the rainbow É com a ti Bora ficar esperta aqui Give me your love Heavenly angel Under the rainbow É com a Gambiarra, salve Agora por que gambiarra? É uma trança de filme, irmão Carroça da saudade Carroça da saudade Música Ei, vem pra carroça. Tem sido sempre assim, você longe de mim, tem sido tão ruim, você tão longe assim. E eu, tão triste sem você, porque, porque você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem. Minha vida é você também, porém você só quer fazer sofrer. Meu, meu coração, de todo, de todas. A carroça da saudade. Mais um dia, voltará a mim. Nesse dia, cantarei assim. Voltou meu, meu amor. Voltou meu bem. Agora, eu sei, sou bem feliz. E eu, tão triste sem você. Por que, por que, você não quer voltar a mim. O meu mundo é você. De comandar essa grande aparelhagem. Gratidão, padrinho. Minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer. Meu, meu coração, que é todo, todo seu. Da ilha do Marajó. Aí, prejado, sopinho. Parece até mentira O quê? Que acabou o encanto Que você exercia sobre mim Ai, se eu sou perto de dançar, meu irmão Eu era mesmo um escravo teu Tem dança Mas eu lutava E pedia a Deus Pra me livrar Da saga Desse amor Eu te adorando tanto Eu te amando tanto Eu nem notava Que os meus grilhões Eram cordéis Daqueles dos fantoches Acabando daqui Eu vou lá Nas mãos E estava a minha só A vida, a morte E o meu coração Aí, o teu coração Como é que tá, filha? Filha, filha, filha Ah, mas agora que eu me libertei Que o meu caminho Eu mesmo traço Quero voltar pro laço Voltar pro teu abraço Eu sinto falta Da tua prisão Fábio Mixedez O seu canal No Youtube Tubi 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 Tubi